explicada sobre a nossa vida. É uma benção, uma alegria retornarmos a este lugar que tem sido reservado, dedicado ao culto ao Senhor nosso Deus, quando nós podemos cantar louvores ao santo nome do Senhor, mas também, sobretudo, nós temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus por meio da leitura e a exposição da Palavra de Deus. Nessa noite, eu quero começar uma exposição do livro de Obadias, provavelmente nós faremos de três a quatro exposições deste livro e, portanto, eu convido você para que você abra sua Bíblia no livro do profeta Obadias, escritura do Antigo Testamento, um texto precioso para o nosso coração. Está escrito na Palavra de Deus, versículo 1 até o versículo de número 4 do livro do profeta Obadias. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor e às nações foi enviado um mensageiro que disse, levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno, entre as nações tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Amém, meus irmãos. Deus julga os inimigos do seu povo. É o tema da nossa mensagem nesta noite. Este livro é considerado, dentre os profetas, e se nós pudermos limitar ainda mais dentro dessa classificação dos profetas menores, ele é o menor livro da escritura do Antigo Testamento. Conquanto ele seja um livro pequeno, ele é grandioso, preciosíssimo em sua mensagem. A sua mensagem, ela tem no seu bojo, tanto um alerta, tanto uma mensagem, uma sentença de juízo, especificamente para esse povo, chamado aqui de Edom, primo de Israel, mas também esse texto, ele é precioso porque ele traz uma mensagem de consolo, quando o profeta vai concluindo a sua profecia, e como nós podemos ver no versículo 21, finalzinho, termina dizendo assim, e o reino será do Senhor. Essa expectativa do estabelecimento do reino, essa expectativa de que os inimigos seriam vencidos, que seriam julgados, e que finalmente, culminando com a vinda do Messias e a instalação do reino de Deus, era algo desejado, algo esperado pelo povo de Deus. Então, esta mensagem do profeta Abadias, ela tem tanto essa tônica de juízo, e que serve ao mesmo tempo de alerta para o povo de Deus, para que o povo de Deus na sua missão alerta aqueles que se opõem ao povo de Deus e a mensagem do evangelho de Deus, mas também para nós que vivemos num mundo turbulento, cheio de ameaças, cheio de oposições, ele de fato traz uma mensagem maravilhosa para o nosso coração, um alento, esperança para a nossa alma. Provavelmente, este pequeno livro, essa profecia de Abadias, provavelmente foi proferida, foi escrita por volta do ano 86 antes de Cristo, talvez um pouquinho antes, talvez um pouquinho depois, vários estudiosos assim pensam acerca dessa profecia de Abadias. E quando faz essa menção dessa possível ou dessa provável data, isso faz a conexão com o fato que é conhecido de nós, que é conhecido por nós, que tem a ver com a invasão da Babilônia em Jerusalém, quando então, sobre o comando de Nabucodonosor, ele levou os príncipes de Judá, cativo para a Babilônia, saqueou o templo, levou os objetos sagrados, e então o povo estava sendo conduzido, sendo arrastado para a Babilônia, nesse período em que nós estamos fazendo menção. O contexto imediato desse texto, que faz menção e que traz elementos históricos que se concentram no versículo 10 até o versículo de número 14, acho importante você dar uma espiada, muito embora nós vamos tratar expositivamente depois desse texto, faz a menção de a menção do acontecimento e o porquê que Deus vai punir Edom. Diz assim, por causa da tua violência feita a teu irmão, esse grau de parentesco que Edom tem com Israel, e por conta da violência em que Edom, além de assistir, além de assistir os inimigos saquearem, tripudiarem, humilharem o povo de Deus, Edom como que ficou na encruzilhada, dando risada. E aqueles que porventura tentavam escapar, Edom ia na cabeça do indivíduo que tentava escapar nas encruzilhadas e dava ali uma cacetada na cabeça, impedindo o sujeito de escapar. É dentro desse contexto então, e aí isso nos remete ao livro dos Salmos, no Salmo de número 37, que veja que depois que o povo está lá na Babilônia, e o povo com uma canção saudosista, mas também com este elemento imprecatório, abra sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 137, versículo 7, a menção disso, em que os filhos de Israel cantam e oram desejosos para que Deus puna Edom. Está escrito assim, portanto, no versículo 7 do Salmo 137. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois dizia, arrasai, arrasai-a, até aos fundamentos, como que em gritos e canções, Edom assistindo o povo de Deus, sendo destruído, sendo dizimado e sendo humilhado diante dos seus olhos, o povo gritava, arrasai-a, arrasai-a, e agora os filhos de Israel aguardam que Deus se lembre daquilo, daquele feito, daquele escárnio, daquela humilhação e puna Edom. O profeta Obadias, portanto, meus irmãos, ele tem uma mensagem da parte de Deus. A mensagem não é fabricada no coração de Obadias, a mensagem, ela vem dos céus, essa expressão que é comum você encontrar em alguns dos profetas do Antigo Testamento, especialmente em Isaías, em Obadias, visão de Obadias, vem para trazer essa dimensão celestial de algo que ele contempla, de algo que ele escuta da parte de Deus e que não pode ficar guardado, que tem que ser transmitido para o povo, para alertar o povo e para mostrar o povo, alentando o seu coração, que os inimigos serão disciplinados por Deus. Meus irmãos, tenham certeza que assim como nós ouvimos do púlpito dessa igreja hoje de manhã, que os nossos olhos precisam serem abertos para que nós tenhamos condição de contemplar o invisível, da mesma forma o povo de Deus que está nessa caminhada, que tem as suas turbulências, que tem as suas tribulações, que tem as perseguições, quando o povo de Deus sofre diversas oposições dos inimigos que estão à nossa volta. Conta, nós precisamos de igual forma, não perder a perspectiva escatológica das coisas que iam de acontecer. Deus vai punir os inimigos do seu povo, tenham certeza disso. Aqueles que conseguem burlar a lei hoje, que conseguem viver de um modo injusto e ímpio em relação ao servo de Deus, tenham certeza que a Bíblia dá conta que um dia essas pessoas terão que comparecer diante de Deus e Deus vai puni-las, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E aqui, portanto, logo na sequência da menção, da visão de Isaías, você vai perceber a origem, a procedência da mensagem que Isaías ou que Obadias tem para o povo. Veja que no versículo 1, logo na sequência aparece, assim diz o Senhor Deus. Versículo de número 4, no finalzinho, diz assim, diz o Senhor. Versículo de número 8, diz assim, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor. E versículo de número 18, novamente, para reforçar, realçar a origem, a procedência da mensagem, termina dizendo o texto assim, porque o Senhor o falou. O que é que nós podemos aprender e que nós precisamos entender aqui? Visto que a igreja, ela tem um exercício, um ministério profético durante a sua caminhada e o exercício do seu ministério. Nós não estamos autorizados a falar ao povo aquilo que nós pensamos que deve ser falado. Nós não estamos autorizados a falar para o povo aquilo que nós achamos que deve ser falado ao povo. Nós não estamos autorizados a dizer ao povo aquilo que nós achamos que deve ser dito. Nós temos que falar aquilo que exatamente, sem faltar e sem sonegar o povo, aquilo que Deus disse em sua palavra, porque Deus tem compromisso, é com a sua palavra. Para sim, diz o Senhor, o Senhor falou. E se o Senhor falou, e Ele falou, nós precisamos anunciar essas verdades ao povo. Anunciar o povo de Deus e anunciar aqueles que estão do lado de fora do arraial do povo de Deus para que eles sejam convocados, para que eles se arrependam, para que eles se curvem diante da mensagem que Deus tem para os corações dos homens. Eu asseguro vocês que a minha rouquidão não é porque eu gritei, porque eu penso que nem você gritou tanto também, não. É porque eu estou gripando. Agora, à tarde, eu percebi que uma gripe se aproxima, e isso já traz algum efeito para a minha garganta. Mas, talvez, quem sabe, na próxima a gente grita um pouco. E alegria, não é? Mas, meus queridos irmãos, então, diante disso que nós vimos aqui, da procedência da mensagem, da importância dessa mensagem para o povo de Deus, nós precisamos entender, e eu já fiz menção disso logo na introdução, que este povo é parente de Israel. Esse povo, ele é descendente de Esaú. Esse povo passou a habitar no Monte Ceí, um lugar onde Esaú foi habitar, depois daquela ruptura com o seu irmão, com os seus familiares, do repúdio que o seu pai fez por casar com mulheres estrangeiras. E ele, então, reside nessa região, e ali, então, ele multiplica a sua descendência, e ela se torna uma descendência forte, uma descendência guerreira. E esse povo, essa inimizade que é vista por meio dos gêmeos, ainda quando eles estavam no ventre materno, da luta de Jacó com Esaú, e quando eles nascem, e quando eles crescem, isso se trava, isso fica mais evidente ainda, isso vai como que perpetuando no seio da família. Isso me faz lembrar de famílias que viviam na região rural, no contexto do interior onde eu vivia, de que, às vezes, se instalavam algumas tensões em famílias, em famílias fortes, de um lado, de outro, e aquilo não acabava nunca, ficava uma guerra, uma briga, em que pessoas praticavam violências umas contra as outras, e quando a gente pensava que aquilo ia se encerrar, vinha uma nova geração e se levantava, e ia perpetuando aquelas maldades, problemas de famílias, que se alojam, que se instalam, e que não são resolvidas quando não se há perdão, quando não se há restauração. Isso vai perpetuando de geração a geração. De sorte que, quando Deus retirou os descendentes de Abraão do Egito e os conduziu para levá-los para a terra prometida, Israel tinha que passar na região onde habitavam os Edomitas. Chama a sua atenção, abra a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo de Número 20, que chega um momento que aquele território, que passar naquela região, até encurtaria o caminho, mas quando Israel chega ali sob a liderança daqueles que comandavam, eles resistem, eles não autorizam a que Israel passe no seu território. Está escrito no capítulo 20, a partir do versículo de Número 14. Livro de Números. Está escrito assim, Enviou Moisés de Gades, mensageiros ao rei Edom, a dizer-lhe, assim diz teu irmão Israel. Olha só o modo gentil, cortês, como Moisés se dirige aos Edomitas. Assim diz teu irmão Israel. Bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais. E clamaram ao Senhor, e ele os ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos retirou do Egito. E eis que aqui estamos em Gades, cidade dos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra. Não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. iremos pela estrada real, não nos desviaremos, nem para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém, Edom lhe disse, não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram, subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa, não desejo, se não passar a pé. Porém, ele disse, não passarás. E saiu-lhe, Edom, ao encontro, com muita gente, e com mão forte. E assim, recusou Edom, deixar passar Israel, pelo seu país, pelo que Israel, se desviou dele. Note, portanto, que essa tensão existente, que essa inimizade, que agora Moisés se aproxima dele, com gentileza, com doçura, com palavras que têm condição de capturar o coração, de criar afeição, mas o coração dele está tão endurecido, que mesmo Moisés apresentando várias razões, em que eles não iriam sofrer nenhum prejuízo material, ele diz, com todas as palavras, se vocês passarem por aqui, nós sairemos a espada contra vocês. E assim, armados, fortemente armados, impedem Israel, de passar, em seu território. É por conta disso, que nós vamos ver, voltando lá para o livro de Obadias, que nós vamos ver, depois de muitos anos, depois de muitos anos, essa inimizade acirrada, este mal-estar criado e vivenciado, e se instalado nessa relação desses dois povos, por parte de Edom. Edom, fazem gracejo, Edom, fazem zobaria, Edom, se alegra com a humilhação, sofrida por Israel, e por conta de tudo isso, Deus vai punir Edom. Edom, é culpado diante de Deus, por conta daquilo que viu, por conta daquilo que presenciou, e por que não moveu, uma palha sequer, para sair, em favor, de seus irmãos. Meus irmãos, eu penso que nós podemos tirar aqui, uma lição, desse texto, ou da menção disso, que nós estamos aqui pontuando. nós servimos ao Senhor Jesus Cristo, Deus nos colocou para servi-lo, numa igreja, enquanto instituição, chamada Igreja Presbiteriana do Brasil, de tradição, de teologia reformada. Louvado seja Deus, somos gratos por isso. Mas nós temos muitos outros irmãos, nessa pátria, que não seguem conosco, no mesmo arraial, mas os elementos comuns da fé, as colunas que sustentam a fé cristã, que faz com que uma pessoa, seja reconciliada com Deus, e tenha credencial, o direito de morar no céu, esses irmãos têm, em Cristo Jesus. Uma discordância aqui, outra ali, de modo mais secundário. E é lamentável, que às vezes, porque não há coesão, em todos os quesitos, às vezes, nós assumimos posturas, de hostilidade, com irmãos nossos, pelos quais, Cristo também morreu. Eu penso que, talvez, é preciso que nós tenhamos prudência e cautela com aquilo que nós vamos falar, sobre determinados irmãos nossos, que foram lavados e remidos com o sangue de Jesus. Não me refiro aqui, não pense que aqui estou colocando, nesse bojo, absolutamente não, os falsos mestres, que têm linguagem religiosa, que acabam iludindo os incautos. Não, não são dessas pessoas que eu faço menção. São de pessoas que têm profissão cristã, que reconhecem o senhorio de Jesus, que sabem que só em Jesus é possível achar salvação e perdão para suas vidas. Edom tem parentesco com Israel. Mas, quando tem a oportunidade de sair em defesa de Israel, Edom não sai. Pelo contrário, Edom se opõe, Edom se coloca no caminho para massacrar e tripudiar de Israel. E aqui nesses três textos, ou nesses quatro versículos, que nós lemos como que, introdutoriamente, nós vamos extrair três lições. Deus julga os inimigos do seu povo. E a primeira coisa que eu queria que você prestasse atenção que nós temos nesse texto, uma convocação, uma constatação e uma sentença. Nós vamos olhar para esse texto, olhando para essas três verdades que aqui estão postas. Depois, quando nós avançarmos, nós perceberemos o modo como Deus vai punir e as causas históricas pelas quais Deus irá punir o povo. Mas isso é para os próximos domingos. E eu aguardo você aqui em nome de Jesus. Uma convocação. Vejam, meus irmãos, que o texto diz assim, visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as nossas, as novas do Senhor. E às nações foi enviado um mensageiro que disse, levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Quando você lê todo o livro de Obadias, você vai perceber que Edom tem várias coligações, várias parcerias políticas e militares. só que quando nós olhamos para esse texto, para essa sentença do alto céus, o que nós vamos perceber é que existe uma pessoa que tem o governo de todas as coisas. Uma pessoa que estava contemplando todas aquelas malignidades, todas aquelas atitudes viz e ímpias e injustas praticadas por parte de Edom. E aquele que efetivamente tem o controle de todos os reinos. Porque está escrito em Provérbios, um texto que é muito interessante fazermos menção que assim como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, tu inclinas conforme o teu querer. O que nós vamos perceber é que há uma ação em que Deus então está mobilizando, há um agente que está debaixo do controle, da hege de Deus, do governo de Deus, da voz de Deus, em que nações agora são convocadas, em que nações são chamadas, mas não para fazer parcerias com Edom. São nações que agora vão se virar contra Edom e a convocação vem dos céus, é Deus que está arregimentando essas nações com os seus soldados, com o seu exército para fazer oposição aos inimigos de Deus. Deus vai punir Edom e da mesma forma que Edom criou parcerias para punir Israel injustamente, Deus agora vai fazer Edom beber do seu próprio veneno, porque o que se planta colhe. E o texto então tem esse elemento da convocação, desse Deus que age, desse Deus que por meio da sua voz persuade as pessoas, arregimenta as nações com os seus exércitos e os seus soldados para lutar, guerrear contra Edom. Levantai-vos e levantemo-nos contra quem? Contra Edom, contra os inimigos de Deus. Acaso, meus irmãos, a história não dá conta que sempre aconteceu episódios desta natureza em que às vezes reinos pujantes, poderosos, investiam contra Israel, atacavam Israel e depois Deus falava agora vou punir vocês. Deus fez isso várias vezes. E com Edom não será diferente. Há uma convocação celestial. Deus está intimando, chamando as nações para que se levantem, para que ataquem, para que guerreiem. contra Edom. Deus fez isso dentro desse contexto. E pode ter certeza que haverá um tempo em que Deus vai chamar todo o seu exército de um modo universal, os seus santos anjos, agora para um acerto de conta com todos aqueles que se opuseram ao povo de Deus. Porque se opor ao povo de Deus é se opor contra o próprio Deus. E se opor contra o povo de Deus e contra o próprio Deus é negligenciar e rejeitar a voz de Deus que quer que os pecadores se acheguem. Que quer que os pecadores se rendam, se curvem, se arrependam dos seus pecados. Deus está convocando as nações e Edom será efetivamente punido. Segunda verdade que nós extraímos é que Deus julga os inimigos do seu povo. É a constatação que Deus faz aqui e só Ele tem poder para fazer esse tipo de constatação. Veja aí o versículo de número 2 e de modo bastante específico o versículo de número 3. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada e dizes no teu coração, quem me deitará por terra. Eu disse a vocês que nos próximos domingos nós vamos ver os elementos, evidências históricas dessa ação violenta de Edom em que Deus vai levar em conta, vai catalogar para proferir a sentença e punir efetivamente Edom. Mas a coisa começa com essa constatação que é de foro íntimo. O que Deus está dizendo aqui e o que Deus está vendo aqui ninguém mais pode ver. É algo do coração, a soberba do teu coração e lá no coração dos Edomitas, por conta do lugar onde eles estavam, por conta da segurança que eles tinham, eles diziam no seu próprio coração, quem me deitará por terra? Quem pode nos atingir? Quem pode nos vencer? Quem pode nos derrubar da condição, da posição em que nós estamos? Alguém, alguém pode? Alguém pode sim. Alguém pode. Um pode. Só um pode. Mas aqui, o que nós vamos perceber dentro dessa constatação que Deus faz, e eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, que quando há uma perda, a perda do referencial supremo pelo qual nós devemos balizar a nossa vida e a medida e a medida da nossa estatura de quem nós somos, que faz com que nós percebamos a nossa fragilidade, a nossa essência, a nossa natureza, quando nós perdemos isso, nós somos levados a ter como referencial nós mesmos e o que nós temos. Quando nós perdemos o referencial supremo, nós usamos como referencial de medida, de poder e de potencial o que nós somos ou o que pensamos ser e o que nós temos. E isso posto, isso acaba gerando no nosso coração uma arrogância, um orgulho, uma pretensão em que nós pensamos que nós somos suficientes em nós mesmos e por nós mesmos. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, nesse contexto, é que o orgulho, isso que foi fomentado no recipiente do coração de Edom, gerou no coração de Edom uma falsa confiança. Orgulho é um tipo de fé, eu quero te dizer nessa noite que orgulho é um tipo de fé, ou na pessoa mesma, ou naquilo que ela tem enquanto instrumento em que ela se apega e que acaba gerando essa jactância no próprio coração. Edom, nesse sentido, o que faz com que Edom se orgulhe, com que Edom se ache invencível, é a região geográfica onde ele reside, Monte Ceí. Os estudiosos, especialmente aqueles que lidam com aquele aspecto geográfico bíblico, da história bíblica e geográfica, eles vão dizer o seguinte, que essa região, essa cordilheira de pedras tinha uma extensão de norte a sul de 162 quilômetros, altas, com cavernas, com buracos, com esconderijos, que esses soldados ficavam ali escondidos à espreita, e era um ponto estratégico, de leste ao sul ou de leste ao oeste, tinha uma extensão de mais 32 quilômetros. essa altura e essas montanhas, essas pedras, fazia com que Edom pensasse o seguinte, jamais seremos vencidos. Quem passava naquelas regiões, Edom assaltava, Edom investia, Edom dizimava as pessoas que ali passavam e saqueava os bens das pessoas e recorriam ou corriam e se escondiam nas cavernas. Esse lugar então estratégico, essas montanhas então, cria no coração de Edom um tipo de fé, um tipo de confiança, não em Deus, mas nas suas potencialidades e no seu lugar estratégico. Diz aí o texto, Deus diz e Deus constata a soberba do teu coração te enganou. E veja a expressão, ó tu que habita nas fendas das rochas, fazendo a menção daquilo em que Edom havia estribado a sua confiança e a sua esperança. Jamais. Quem nos derribará daqui? Ninguém. Estamos absolutamente, pensava Edom, seguros, protegidos, somos imbatíveis e invencíveis. Deus diz, a soberba do teu coração, o teu problema, Edom, é que a soberba do teu coração te enganou. Você está completamente enganado. Meus irmãos, nós precisamos, a partir desse texto, embora Deus esteja se dirigindo a este povo, entender o seguinte, nós precisamos ter cuidado, muito cuidado, com esse fermento que vai azedando no nosso coração, essa massa e vai fazendo com que essa massa cresça e daqui a pouco você e eu corremos o risco, corremos o risco de pensarmos que nós somos alguma coisa e que as coisas que Deus nos deu, talvez, o nosso patrimônio que vai sendo construído, isso gerar um tipo de fé arrogante em nosso coração de fazer com que nós não tenhamos condição mais de olhar para os céus e de perceber que é em Deus que temos segurança. Edom estava com seus olhos ofuscados porque o orgulho ofusca os olhos e impede Roberto de ver o invisível. Gente orgulhosa só vê o que é visível, palpável, tangível, é nisso que elas se apegam, é nisso que elas confiam. Edom está pensando que está protegido. Mas Deus está dizendo a soberba do teu coração te enganou, Edom. O que nós vamos perceber, meus irmãos, que nós precisamos colocar sempre diante de Deus o nosso coração porque o nosso coração é a sede de todo engano. Dizia João Calvino que o coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração, esse recipiente, esse vaso, ele tem tanto potencial para gerar coisas ruins que se opõem a Deus quanto ele tem também essa capacidade de abrigar, de ser um recipiente abrigador, acolhedor de coisas males. Cuidado com o teu coração porque o teu coração pode fazer com que você confie em você mesmo ou naquilo que você pensa ter que é suficiente para te dar segurança. Edom estava enganado. O engodo havia assaltado o coração de Edom. Edom, a esperança de Edom era alimentada pelo seu próprio orgulho, pela sua própria soberba. Como que se manifesta nos nossos dias e talvez na minha experiência e na sua experiência o tipo de orgulho de soberba? Você certamente já viu algum tipo de reportagem em que as pessoas por conta do poder ou do status, da posição, daquilo que elas têm ou daquilo que elas são ou pensam que são, às vezes elas pronunciam esse tipo de orgulho. Então, uma das formas às vezes que nós vemos é quando a pessoa dentro dessa vivência na sociedade elas dizem assim você sabe quem eu sou? Você sabe de quem eu sou o filho? Reconhece o sobrenome da minha família? Isso é um tipo de orgulho. como que vem como um elemento para amedrontar o outro, para impedir que o outro se aproxime, mas também para evidenciar esse coração pecaminoso e pecador. É John Stott quem disse o seguinte, o nosso pior inimigo é o orgulho e a humildade é a nossa maior amiga. Edon não aprendeu a lição. Edon não aprendeu a lição. O que a palavra de Deus nos ensina é que Deus resiste ao soberbo e no grego a ideia no texto em que Pedro faz menção no Novo Testamento a ideia de resistir é a ideia que Deus se coloca no caminho que Deus se opõe como que dizendo aqui não passa vai ser abatido mesmo. porém aos humildes Deus concede a sua graça. O orgulho disse John Stott é o nosso pior inimigo e a humildade nossa maior amiga. O que Edon tinha que pensava ser bom e ser um potencial constituía um inimigo para Edon. Era uma verdadeira armadilha e é interessante porque o texto no versículo 2 faz a menção seguinte eis que te fiz pequeno Edon devia compreender que ele era pequeno que ele era desprezado dentro desse contexto histórico e social mas entretanto ele não consegue avaliar a condição na qual ele está dentro da sua existência histórica e porque não consegue fazer a leitura e permite com que o coração vai fomentando isso é enganado e de modo pretencioso orgulhoso disse quem nos derribará daqui e aí nós vemos que esse texto traz também uma sentença o versículo de número 4 diz assim e se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas não só entre onde vocês estão nessa essa cordilheira de pedras de rochas mas se ainda se vocês fizerem a casa de vocês lá nas estrelas de lá te derribarei redondamente enganado a confiança a fé de Edom que era uma demonstração de orgulho estava no aspecto geográfico no lugar onde residia e no seu coração ele pronuncia isso diante de Deus quem nos atingirá quem nos derribará quem nos vencerá e Deus fala ainda que vocês fizessem a casa de vocês pusesse o ninho de vocês lá nas estrelas num lugar bem alto quase que perdendo de vista ah de lá eu farei com que vocês tombem meus irmãos se alguém está debaixo do abrigo do reino de Deus não há nada que pode atingir essa pessoa se alguém está debaixo do abrigo do reino do Messias do filho eterno de Deus essa pessoa está verdadeiramente protegida como Paulo disse ela está escondida em Jesus porque na linguagem da escritura do antigo testamento Deus é o nosso refúgio Deus é a nossa fortaleza mas uma pessoa que não constrói e que não tem a sua confiança posta em Deus e que essa confiança está posta em si mesmo e naquilo que ela tem essa pessoa não está segura especialmente no que tange a sentença e o juízo de Deus Deus está dizendo para Edom Edom a sentença está lavrada Edom você é culpado por conta do seu orgulho da sua soberba você vai ser punido inevitavelmente Edom a sentença virá e não tardará queridos irmãos esse texto portanto em que nós lemos nessa mensagem introdutória nos preparando para as próximas mensagens traz para nós algumas lições em que nós precisamos pensar no que tange a nossa vida mas no que tange também a esfera da ação do reino de Deus do tempo em que Deus convocará todas as pessoas para que compareçam diante dele e a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui e atentar para essa verdade que não é uma verdade estrita deste livro mas de toda a escritura é que todo aquele que persegue o povo de Deus será punido se não nessa esfera temporal se não nesse tempo efêmero da nossa própria existência muito embora isso possa começar a acontecer agora haverá um dia em que Deus vai puni-los terminantemente porque faz parte da natureza santa de Deus faz parte do elemento que está presente na natureza de Deus do Deus que é justo justíssimo do Deus que vela pelo seu povo do Deus que cuida do seu povo Deus vai punir Edom e todos quanto se opõem e perseguem ao Senhor nosso Deus a segunda coisa que nós precisamos atentar e aprender com esse texto é que o orgulho o orgulho é uma falsa confiança o orgulho é um tipo de fé que as pessoas abrigam e gestam em seus próprios corações lembre-se lembre-me meus irmãos lembre-se se em algum momento você começar a pensar ser uma pessoa especial em detrimento das outras começar a pensar que aquilo que você tem te coloca numa condição de melhor relação do que as outras em relação a Deus tome cuidado que o teu coração está te enganando e Deus resiste o soberbo Deus disciplinará aqueles que assim procedem a terceira coisa é que ninguém ninguém que não corra que não venha que não encontrem abrigo abrigo no reino de Deus em Jesus Cristo está protegido por mais que ela pense que as coisas que ela tem que as circunstâncias quem sabe a sua boa casa quem sabe os seus recursos quem sabe a projeção profissional que ela foi tendo nada disso protegerá uma pessoa da sentença e do justo juízo de Deus essa mensagem deve alertar os nossos corações e devem servir também de elemento para estimular o nosso coração para alertarmos os outros para que impelidos e persuadidos pela palavra de Deus corram para o Senhor Jesus aquele que é verdadeiro abrigo para todo aquele que nele crê Deus julgará os inimigos do seu povo aquelas coisas que você sofre nessa vida por conta do evangelho por conta da relação que você tem com Deus descanse o teu coração se você não vislumbra uma solução imediata dentro desse contexto das nossas próprias leis descanse o teu coração Deus vai punir todas elas nós precisamos ter olhos para contemplar o invisível e ter uma perspectiva escatológica de que haverá um dia glorioso em que todos comparecerão à presença de Deus que Deus nos ajude a colher e a abrigar essas verdades a viver em torno dessas verdades e a difundir essas verdades em nosso próprio meio e além dessas quatro paredes que Deus nos abençoe em nome de Jesus coloquemos de pé coloquemos de pé para orarmos ao Senhor Deus e aí e aí Vamos lá.